Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, cego em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, cego em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, horas em Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia TIP RENIX TIP RENIX Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor de repente O mundo tem que entender Quem depende das histórias que eu ouvi Na minha história Cristo é um docinho e na vida real O maior que não sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho É fé de a glória que revela os seus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é um docinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho É fé de a glória que revela os seus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu É fé de a glória que revela os seus defeitos Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para quem é que eu venho Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Dê mais tudo o que eu mais quero O meu fôlego, tu é Tantos braços, é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso é viver Eu seguro e subo as mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver E aí Se inscreva no canal Pai, eu amo Tua presença Eu sorriso aqui em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero em mim mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Quero em mim mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Mas o mundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver 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 A calma tua alma gosteada, Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo, a calma tua Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer Enquanto tu adora, Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Enquanto tu adora, 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 Deus cuidando está Continua def 예mona, Deus cuidando está Etapa do trabalho e continuando está E se肯então está Chipe Henriquez, o melhor Henriquez que eu nos peço Vejo na tribulação, posso não perdoar a mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá no alto vem a provisão, meu milagre está em duas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro É firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho, encontrei o mundo que tu és Mesmo na tribulação, posso não perdoar a mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em duas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho, encontrei o mundo que tu és Meu Deus, meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti, confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti, vou me afirmar Eu sei que em ti, vou me afirmar Então confiarei em ti, na promessa que fez A mim, a mim Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, de onde vem a benção Terei o testemunho, encontrei o mundo que tu és Meu Deus E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu sei que em ti, vou me afirmar Minha casa é sua e pode entrar Mesmo assim de mim Mesmo assim de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono e vem reinar Nós queremos chover Nós queremos chover Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Ela é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentaria Te sustentaria Te sustentaria em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer Ao amanhecer Te fariam de Deus Depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas Seriam regadas Com as suas lágrimas Mesmo ferido Quando as guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Esfrazaria morar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Eu te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a morar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Eu te ensinaria a ser amigo de Deus Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Estou enxugando Estou enxugando o teu pranto Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Eu te overtime Eu te ensinaria a ser amigo de Deus Eu te ensinaria a ser amigo de Deus Estou te Britônico eропadeu É sem BREMQUestinho Esta é perdão Eu te ensinaria a ser amigo de Deus Restante A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Em dias de guerra, não mostra o inimigo a tua queira Mostra a ele quem está contigo na pele de calma Insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pensar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando, o resto é detalhe e eu estou atando Mais duas boquinhas, mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode procurar Ah, e vai pro copo de batalha, eu estou no retaguarda Ah, e vai pro copo de batalha, eu estou no retaguarda Mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pensar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou atando Caindo um pouquinho, mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, e vai pro copo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, eu tô cuidando, eu tô selando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou atando Caindo um pouquinho, mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, que vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar As melhores músicas você encontra aqui no canal Laércio Divulgações, o rei dos maridões Me ajudei para conversar com ele, porque é somente ele que entende meu amor Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mas mesmo assim ele acredita e me ouve com amor Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao longo bem assim E o meu viver longe das trevas e pecados Traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim Ajoelhar sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis Eu vencerei, vencerei E primeiro, já não é infrafecável O universo inexplorável O universo inexplorável São pequenos por meu Deus Dizendo assim Minha oração vai ao seu trono A resposta é o sono Eu vencerei, vencerei Pois, blog, meu Deus Eu vencerei, vencerei, vencerei Eu vencerei, 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 vencerei e vencerei Ajoelhar sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhar sempre aos pés do rei dos reis Eu vencerei, vencerei Ajoelhar sempre aos pés do meu Jesus Eu vencerei, vencerei Eu vencerei, vencerei Eu vencerei, vencerei Eu vencerei, vencerei Você se lembra que a Deus tudo pede Por aquela bênção e até conseguir Era feliz, valente e lutado Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava Deus Estremido, valente e lutado Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou foi em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se errer Acha que é o fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ocultar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não, em nome de Jesus não vai conseguir Quem disse que a história terminou? A última palavra é a do bem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais por você Mentira Deus sabe o tempo exato e que deve assim Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Que é um milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em função de seus Deu milagre e todos vão para me perguntar O evento que Deus vai preparar Quem disse que eu não vai acreditar O que Deus faz por mim Quem disse que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus Carro e perdoa o céu e morro até Se precisam montar uma operação de guerra Só pra dar a vitória ao céu do céu Deus sabe o tempo exato e que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Deu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em função de seus Deu milagre e todos vão ouvir O evento que Deus vai preparar Quem disse que eu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Tô ouvindo o barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos céus E a palavra de ordem é vitória Vou me torcer do que Deus Pés o Deus, guerreando na tua frente Derrubando brilhões, quebrando correntes Deixa o inimigo fugindo A mão que Deus está batendo Deu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em função de seu Deu milagre e todos vão ouvir O evento que Deus vai preparar Quem disse que eu não vai acreditar O que Deus faz por te amar Ah, 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 ah O que Deus faz por te amar 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 O que Deus faz por te amar